É galera, faz um tempo que eu não digo sobre isso né? E aí, fala, fala galera, aqui é o José, aqui é o Jax trazendo mais um vídeo pra vocês Nós vamos falar sobre as crianças de tela verde É a pior coisa gente E pra vocês que não sabem, isso aqui é um putz, o meu primeiro putz E quem diria, o meu primeiro putz poderia ser do Davi Lucas, que é um cara chato E não, não foi dele As crianças, as crianças, as crianças de tela verde estão sendo mais chatos que ele Mas eu ainda te odeio, viu Davi Lucas Não, sei lá, esqueci o nome dele Mas então, o que vocês querem que eu contem? A pessoa literalmente pega um vídeo copiado da outra E a pessoa pega um vídeo copiado da outra E fica botando a cara dela voando Mano, se você usar a tela verde nesse vídeo Tá, então vou continuar falando da tela verde Galera, a tela verde começou em 2024, né? Óbvio, eu sou muito boa Meu Deus Então, então, essas crianças não param Tem o... como eles aí ganham um bilhão de visualizações Só porque eles pegaram o vídeo dos outros Mas isso funciona com o Natan por aí Emelivic, Rinaldinho, Jorginato, Olinato E eles fazem isso só pra ganhar visualização Pare com essas coisas Eu não aguento mais de vocês fazendo vídeo com tela verde Viu, galera? Pare com isso Na verdade... Por que eu falei isso? Eu não aguento mais vocês fazendo vídeo de tela verde Sendo que vocês nem estão fazendo Galera Se tem algum inscrito usando tela verde aqui Pelo menos ele é meu inscrito Então vai ser só de martelo Eu vou matar ele só de martelo Não de uma arma que queima a pessoa Porque é meu inscrito Mas vocês param com essas coisas De tela verde, galera Porque essas coisas eu não gosto E também, galera Eu não tô falando de vocês usarem tela verde, não Não sei nem se vocês usam Galera Não adianta comentar Stop Green Sei lá Que o YouTube Viu que você comentou no vídeo E ele vai mandar o vídeo pra outra pessoa Pras outras pessoas Então, quando você ver um vídeo De criança usando tela verde Dá dislike E passa o vídeo Porque aí As crianças Porque aí o YouTube Não vai mandar esse vídeo Pra outras pessoas E aí vai parar com essa loucura No YouTube É... Se você usar tela verde Se você usa tela verde Galera Isso aqui que acontece Eu vou trazer o boneco de neve Zezão O boneco de neve Zezão O que que foi? Você usa tela verde? Uso Vamos continuar o vídeo, galera É... Coitado É... Comenta seu F Pro Zezão Bom Vou continuar falando Sobre essas Criancinhas De merda Que não para Galera Essas crianças Não param Não param Não param Não param Não param Não param mesmo, galera Não param Que 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 Galera E... O YouTube O YouTube O YouTube Ele... Eu tenho... O YouTube Tem uns vídeos que ele vê, né Tem uns vídeos violentos Outros vídeos aí Que ele... Que o YouTube analisa O YouTube Já viu um milhão de vídeos O YouTube, galera Ó Não tô criticando o YouTube Eu te amo, YouTube Porque sem você Eu não tinha criado meu canal Mas O YouTube Vê esses vídeos Das crianças usando tela verde E o povo reclamando disso E sabe o que o YouTube faz? Ignore Ignora Eu não tô te criticando, viu O YouTube Não brigue comigo Ignora o YouTube E deixa lá Mas YouTube Eu tenho um aviso pra você Dê Para com essas coisas Deixa... Explore o canal Dessas crianças Que não param De usar tela verde Galera Pelo amor de Deus Meu Deus O que que aconteceu? Então Então, galera Falando sobre tela verde Um dia eu vou usar tela verde Eu já usei tela verde Só que foi pra fazer Outros vídeos, né? Se bem que eu usei tela verde Eu vou explicar a história Como que eu... Por que que eu usei tela verde Eu usei tela verde Mas não foi copia nos YouTubers Usei tela verde No meu rosto Eu usei tela verde Subi no pé de pê Eu subi... Eu... Eu fiz tela verde Com as fotos Que tem na minha galeria E não com os vídeos Já copiados Então, galera Eu peço Que vocês parem com isso Então... Então vamos fazer o seguinte Pra parar com essas crianças Vamos fazer Todo mundo Que tá me assistindo aí Que é 880 inscritos Até agora Pelo que eu tô vendo É fazer todo... Esses 880 inscritos Fazer Com que sabe... Com que? Né? 880 inscritos Faça que isso pare Como fazer isso pare Vocês 880 Bom, somos 88... 880 pessoas Andam me assistindo, galera 880 E o que que eu faço? Vocês 880 pessoas É... Façam um vídeo assim Pare com tela verde Porque quando as crianças Forem abrir o YouTube Elas vão ver Um montão de vídeo assim Pare com tela verde Pare com tela verde Pare com tela verde E eu quero que o YouTube Inunde de vídeos De... Com tela verde Com vídeo assim Eu quero que o YouTube Inunde... Ai, pô Anúncio, véi Eu quero que o YouTube Alague De... De vídeos Falando pras crianças Pararem de usar tela verde Eu quero que aconteça isso Então... Vocês 880 Inscritos meus Do meu coração Que eu amo muito Façam isso Viu, galera? Façam isso E... Eu quero que o YouTube Alague Ai, José Ai, você se pergunta Ai, José Se o YouTube Alagar Dessas coisas É... Como que eu vou ver Os vídeos Dos meus... Dos meus ídolos Bom... Dos meus ídolos Dos meus youtubers Favoritos É só pesquisar Ignore A tela principal É só pesquisar Pois então, galera Hum... Eu... Pois então, galera Pare de usar A tela verde Dei E... Obrigado.